Hoje eu resolvi fazer um vídeo que vai ser muito divertido, que no caso vai ser a cada partida que eu ganhar no Naruto Storm Connections, o Sasuke vai evoluir. Eu vou começar com o Sasuke criança e ele vai chegar até o último Sasuke do jogo. E por que esse vídeo vai ser divertido? Bom, o Sasuke é meu personagem favorito. E é por isso que eu vou achar um vídeo divertido de gravar, então bora lá. E como o objetivo desse vídeo é evoluir como Sasuke criança, né, já estou aqui com a minha primeira equipe, que no caso é o Sasuke Kid, Naruto e Sakura. Espero que eu encontre aqui um oponente e seja uma batalha tranquila até, né, mano, porque tem muito cara viciado nesse jogo e eu não sou tão bom. Mas beleza, agora é só esperar eu encontrar algum oponente. Encontrei aqui um oponente, mano, que está com o Naruto Robô de Genkakashi. Caraca, é um time bem diferente, mano. Essa partida aqui vai ser divertida jogar. Vai, beleza. Já joga a Sakura aqui, salva nós, Sakura. Boa. Beleza, estou acertando aqui uns golpes. Ai. Nossa, galera, se eu ficar um pouco quieto é porque eu estou concentrado, mano. Opa. Nossa, está bem lagada a partida, mano. Boa, Naruto salvou nós. Ah, Kamui apelão. Nossa, Kamui bem apelão, velho. Tinha esquecido desse Kamui, velho. Salva nós aí, Sasuke. Ah, tomei um ultimate de otário, mano. Nossa, mas essa partida está bem lagada, cara. Nossa, olha que ultimate lindo, mano. Mais uma minha vida agora também. Ah, esse Jutsu da Sakura é horrível. Beleza, acertei o Rasenga lindo. Boa, troquei na hora certa. Tá, errou o Kamui. Ah, Naruto, que isso? Beleza. Boa, consegui. Vamos. Tomou o Rasenga. Será que eu ganhei o round? Caraca, consegui virar o round. Que isso? Fiquei até quieto, mano. Suei o bigode, velho. Vamos lá, Sakura. Salva nós. E tomou aqui o Bola de Fogo. Não tomou. Ah, esse Kamui aqui, galera, é embaçadíssimo. Beleza. Opa. Boa. Eu quero fazer esse cara aqui gastar substituição. Soltou o Sukuna Rikona. Vamos lá, Sakura. Beleza. Tomou o Shidori. Nossa, esse Shidori é muito bom, galera. Só que a substituição dele voltou. Minha também. Tá, só tem que tomar cuidado pra ruxar. Porque se eu ruxar... Tomou o Shidori. Ai. O Kamui salvou ele. Caraca, galera. Essa partida aqui tá difícil. Boa. Ganhei a primeira. Ai. Nossa, deu ruim total, galera. Eu achei que eu ia ter finalizado ele, mano. Finalizei. Agora, boa. Consegui virar. Caraca, que batalha, mano. Que batalha. O Sasuke Kid é muito... Ah, olha esse cara que arrogante. Cara, que batalha roubada, galera. Desculpa até ter ficado quieto, mano, por muito tempo. Porque, meu Deus do céu, cara. Difícilima, mano. Muito difícil essa batalha, velho. Rapaziada, o Sasuke evoluiu. E também tem esse Sasuke criança. Só que o que que acontece? O ninjutsu dos dois é o mesmo, não muda nada. E também o ultimate ninjutsu é o mesmo também. Então nem compensa eu jogar outra partida com esse Sasuke. Até porque eles só mudam mais skin, né? Então já vamos evoluir ele pra fase do Shippuden. Que no caso, esse é o primeiro Sasuke. Que muito chave, mano. Eu gosto muito desse Sasuke. E a equipe dele vai ser o quê? Suigetsu e Karin? É uma equipe interessante, né? Mas vamos lá. Vamos com o Sasuke da primeira parte do Naruto Shippuden, então. Beleza, então. Vamos pra partida. E vamos. Já vou começar aqui com a Karin, aqui. Tentando salvar nós. Beleza, Karin pegou. Lindo. Trouxe, substituiu. Tomou o Shidori. Uh! Salva nós, Suigetsu. Nossa, esse pen é bem roubado, galera. Eu também tenho que tomar cuidado com a hino, mano. Ó, essa hino aqui é um perigo. Vamos, Karin. Salva nós. Nossa, olha esse cara, mano. Ele é bem defensivo, galera. Tá. Ele tá com substituição ainda. Vamos, Suigetsu. Mano, ainda salvou ele. Mano, a hino é muito roubada, cara. Vamos, Karin. Salva nós aí. Beleza. Beleza. Ai. Eu tô sem Jutsu de troca. Deu ruim total, galera. Salva eu aí. Peguei. Nossa, peguei. Caraca, concentrei muito e peguei. Nossa, esse round eu ganhei no detalhe, velho. Caraca, mano. Essa hino aqui é um cão, galera. Beleza. Vai, toma esse. Nossa, essa hino aqui. Ele já perdeu a hino, então agora eu posso bater, mano. O meu maior problema, galera, é essa hino, mano. Beleza. Boa. A hino voltou. Tá, tem que tomar cuidado quando ele substituir, mano. O cara é muito retranqueiro, galera. Joga na full... Joga na full defesa, mano. Beleza. Tomou o Shidori. Tá, igualei esse round. Beleza. Vamos, Karin. Beleza. 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 Tomou. Beleza. Esse daqui eu vacilei, galera. Tentando finalizar no teammate, mano. É porque eu tentei finalizar no teammate, mano. Vamos, Figuetsu. Salva nós aí. Beleza. Ah, esse cabuto, cara. Vamos, Karin. Salva nós uma. Caramba, Karin. Vamos, 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 vamos. Caraca, vamos. Caraca, eu fiquei até quento. Nossa senhora. Ufa. É isso aí, Sasuke. Caraca, sou Tim Sasuke, mano. Eu amo esse personagem. Que isso, velho. Nossa senhora, cara. Que isso, mano. Ufa. Que batalha, velho. Que batalha. Palmas e palmas, mano. Beleza, né? Como o Sasuke venceu, chegou a hora de evoluir. E depois desse Sasuke aqui, vem a versão Sasuke Akatsu. Cara, esse Sasuke aqui, ele é bem interessante de jogar. E eu quero ver os assiste dele carinho de novo, mano. Aí, beleza. Vamos aí com esse Sasuke aqui. Eu não boto tanta fé nesse Sasuke. Mas ele tem uns Jutsus bem interessantes pra bater a assistidora. Então, agora é só encontrar a nossa batalha ranqueada, que é óbvio que isso é jogo ranqueada, né? Nossa, galera. Encontrei um cara que tá com o time do cara, mano. Meu Jesus amado. É rezar e jogar bem, mano. Só vamos. Vamos ver aqui o assiste do jogo, né? É um assiste bom? Ah, é um assiste interessante, mano. Beleza. Tô me batendo aqui com o Sasuke. Shidori. Boa. Gostei do Shidori, mano. Beleza. Vamos lá, Sasukezinho. Vamos acertar esse combo completo aqui. Vamos. Ele errou. Mano, tô batendo bastante aqui. Vamos. Nossa. O cara não... Tá... Salvou. Porque a Karen é uma personagem muito lenta, né? Salva nós aí. Vamos. Agora... Eu queria vir com o Sasuke. Cara, o Sasuke é um personagem muito bom de se jogar, mano. Ele é rápido. Ele tem um Shidori. Cara, que roubado. Sai de perto de mim. Beleza. Vou soltar um amateraço. Caraca, que roubado esse amateraço. Eu não lembrava disso. Nossa. Que jutsu roubado. Vamos. Peguei ele. No primeiro combo. Opa. Como ele... Como ele... Ah. Ele aprendeu algo legal. Beleza. Peguei um amateraço. Muito roubado esse amateraço. Oh. Que isso, Boruto. Nem vi seu Rasengan. Vamos. Tá. Eu tenho mais substituição que ele, galera. Então eu tenho que aproveitar isso ao meu favor. Beleza. Agora ele tá sem substituição. Ah, Borutinho. Tá. Eu tenho que aproveitar que ele tá sem substituição. Beleza. E agora vamos. Vamos. Agora ele tá com substituição. Vou usar o combo completo, então. Não deu. Tá. Tô sem vida. Vamos, Karim. Tá. Ah. Ele substituiu bem na hora, mano. Errou. Beleza. Cara... Mano, eu não posso vacilar com esse menino aqui, mano. Ele joga bem. Beleza. Vamos, Jugo. Ah. Vai, Sasuke. Salva nós, Sasuke. Salva nós, Karim. Ganhei. Ai, ganhei. Caraca. Caraca. Que difícil, mas eu ganhei. Caraca. Oh, que Sasuke roubado, mano. Me surpreendeu. Eu não esperava que o Sasuke fosse tão bom assim, cara. Caraca, que Sasuke roubadaço, velho. Curti muito jogar com ele, mano. Meu Deus. Ufa. Suei o bigode, cara. Suei o bigode. Cara, jogar com o Sasuke é um pouco fácil, porque todos os Sasukes do jogo são bons, cara. Então eu tô no lucro no vídeo de hoje. Depois do Sasuke e Akatsuki, né, vem o Sasuke da cúpula dos 5 Kages, cara. E esse Sasuke aqui, ele é bem apelão. Ele é bem apelão. Suigetsu. Karim de novo, mano. Caraca, velho. Então demorou, então. Só marcha aqui. Esse é o meu novo time. Nossa, galera. Encontrei a partida aqui, mas a minha tela tá meia bugada, mano. Porque eu fui ligar o gravador e deu ruim. Mas beleza. O cara tá com só dois assist. Não entendi o porquê, tá ligado? Opa. Tá. Já vi que o Jutsu aqui do Sasuke é amateraço. Mano, se minha tela tiver com pouco FPS, eu vou ficar muito triste. Vamos, Karim. Salva nós. Beleza. Vamos. Ai. Ele já tá sem substituição, cara. Tá bem ruim jogar assim com a tela assim, mano. Toma. Tomou um amateraço na cara. Vamos aí. Boa. Acertei mais um. Sai daqui. Sai daqui, Kinshiki. Ai. Não vou deixar entrar no Wake Me, não. Vou deixar entrar no Wake Me, não. Sou o Sasuke Tihon e não deixo a Wake Me, pô. Beleza. Tá. Tô batendo. Mano, tá com pouquíssimo FPS por conta da tela assim, velho. Doce em substituição. Tá, tomei o Jutsu completo. Cara, se eu não me engano... Ah, ele vai entrar, eu vou entrar também, mano. Ele vai entrar, eu vou entrar também. Acho que o meu é o Susanoo, né? Boa, Susanoo. Toma. Nossa, um amateraço é bem ruim aqui, galera. Vamos tentar ir pra porrada, então, pelo menos. Tentar ir pra porrada. Vai. Vamos. Vamos. Ganhei. Ufa. E minha tela ainda não voltou. Beleza, mas eu vou ganhar com a tela assim mesmo, mano. Beleza, vamos, Karim. Suigetsu. Acertei um como lindo, mano. Tá. Boa. Ele já tá sem substituição, mano. Ele já tá sem substituição, cara. Vamos, Sasuke. Ultimate desse Sasuke? Ultimate desse Sasuke! É óbvio que eu queria ver esse Ultimate. Que isso? Ultimate desse Sasuke, mano. Ah, vamos. Tá. Espero que ele caia nesse amateraço que eu soltei. Nossa, que Jutsu poderoso. Ele vai ficar fludando esse Jutsu? Não, não vai ficar fludando, não. Porque o Suigetsu já salvou nós aqui. Quero pegar esse triplo. Pegar o triplo. Ah, não vou conseguir pegar o triplo, galera. Parei de tentar, mano. Não vou perder a batalha porque eu tentei o triplo. Nossa. Ele usou o Jutsu completo, mano. Ainda bem, velho. Usou o Kobo completo. Vamos. Vamos. Tá, minha substituição voltou. Então eu já fico mais tranquilo. Vamos. Shidori na cara. Boa. Nossa, o Sasuke é muito bom por conta do Shidori, velho. Tomou outro e ganhei. Ganhei. Na batalha 100 FPS. Difícil. Com a tela cagada. Mas não impediu de eu vencer com o Sasuke, cara. Que personagem roubado. Que personagem apelão. E antes de tudo, eu quero pedir desculpa pelo vídeo desse momento. Ficar com a tela assim, galera. Eu fui muito burro. Na real, a culpa não foi minha. A culpa foi do gravador, né? Eu fui abrir o gravador aqui que fechou. E simplesmente minha tela ficou desse jeito. Me perdoe, galera. Me perdoe. E mais uma vitória do nosso parceiro Sasuke. É muito fácil jogar com ele. Agora é o Sasuke da Guerra Ninja. Cara, se for pra escolher, esses dois aqui não tem muita diferença. Então eu já vou com esse Sasuke aqui direto, mano. Então já vamos aqui com o Sasuke da Guerra Ninja. Porque os dois não tem diferença, né? E o meu assiste vai ser Naruto. Ufa, Naruto. Tipo, é meu time Sakura. Time meta. Meu Deus. Agora eu tô com o time meta. Quero ver quem vai segurar o homem, velho. Cara, caguei algumas partidas e já tô me achando o maior pro player. Que isso? Bom, rapaziada, encontramos aqui uma partida, né? O cara tá com o Kakashi, Pen e Tachi. Um timezinho até que legal. E vamos tentar ganhar, mano. O Sasuke é muito bom. E vamos ver se eu consigo. Já vou chegar aqui, ó. Soltando o Narutinho. Pra dar aquela boa. E avanço com... Uh... O cara vai ficar flodando de Kakashi. Certeza. Beleza. Quase certeza que o cara vai ficar tentando flodar de Kakashi, mano. Falei, é isso que o cara vai fazer, mano. Quem joga de Kakashi já nem... É outro... Não tem outra estratégia, mano. Beleza. Vamos. Tá sem substituição. Então agora é hora de eu pegar, galera. Vamos. Beleza. Batendo bastante. Ele conseguiu escapar. Mas já voltei aqui. Vamos. Ai. Ai, eu errei o combo, galera. Eu tava sem... Nossa, já era. Ganhei, hein? Caraca. Ele vacilou. Ganhei o primeiro round, mano. Caraca. O cara vacilou. Eu debulei ele no primeiro round, mano. Ah, eu não queria começar com a Sakura. Mas já que eu já tô com a Sakura, né? Beleza. Vamos, Narutinho. Beleza. Tá. Ele gasta bastante substituição. Vou tentar usar isso a favor. Tá. Ele errou aqui o counter dele. Tá. Eu acho que ele tá tentando fazer eu gastar o meu... Beleza. Vamos, Narutinho. Salva nós. Tá. Vamos. Eu não posso gastar toda a minha substituição, mano. Beleza. Eu não posso gastar toda a minha substituição, velho. Boa. Tá, agora peguei ele. Ele... Eu tenho substituição e ele não, galera. Nossa, ele vai perder, mano. Peguei o tri... Ah. Peguei o tri... Peguei. Ah. Tomou o Shidori. Vamos, Sakura. Salva nós. Ah, que isso, Sakura. Salva nós aí. Toma. Ah, esse amateraço aqui de Itachi é bem roubado. Nossa, galera. Fiquei até quieto aqui que eu concentrei, mano. Vamos ver qual é esse jutsu. Ah, mano. Tá, tô lá. Tomou. Ha, ha, ha. Sabia que era esse. Ah, que sabe que é roubado. Eu sabia que era esse, Shidori. Eu sabia. Ha, ha. Ah, caraca, moleque. Nossa, mano. Essa eu joguei muito, velho. Nossa, essa eu representei, velho. Essa eu representei, tira TS, velho. Será que eu vou passar de rank? Caraca, mano. Essa eu representei, velho. E não subi de rank ainda. Caraca, tô quase. Mas vamos lá, né? E como o Sasuke da Guerra Ninja já foi, tá na hora de evoluir. E finalmente chegamos no Sasuke Teleste. Um dos personagens mais roubados, na minha opinião. Com assiste com Naruto e Sakura. Cara, eu acho que eu vou mudar essa Sakura aqui, cara. Pra não ficar muito igual o vídeo. Mas eu vou escolher a Sakura mesmo. Com a roupa que ela foi pro casamento do Naruto. Beleza, então. Sasuke Naruto meta. E ele é o rank acima do meu. Ou seja, se eu ganhar, eu vou subir de rank, cara. Demorou, então. Vamos lá, então. Cara, eu sei que esse assiste aqui do Naruto é muito bom. Já vou tentar soltar esse assiste aqui. Ah, entendi qual o... O Jutsu do Sasuke é o Domino Divino, então. Vai. Ah, esse cara joga bem. Tá, eu tô confundindo um pouco o Sasuke. Beleza. Uh, tô sem... Tá. Aqui eu não posso vacilar, galera. Beleza, vamos aí, Narutinho. Salva nós. Tomo. Tomou. Ah, eu confundi o Sasuke, cara. Eu achei que eu era o Sasuke que tava lá atacando, mano. Eu tava paradão. Tá, esse aqui tem um mini problema de lutar contra o Sasuke. Vamos. Isso, Narutinho. Tá, agora eu sei quem eu sou, mano. Vamos. Ah, sacanagem, galera. Sacanagem, mano. Ah, eu tava bem na batalha. Foi uma batalha difícil, mas... Caraca, que sacanagem. Fiquei triste agora. Mano, e eu caí contra o mesmo cara de novo, velho. Espero que dessa vez eu consiga jogar, mano. Vamos lá. Beleza, vamos ruxar nele aqui. Vamos. Ele tá substituindo errado, galera. Opa, mas ele joga bem. Ele usa bem o assist, mano. Vamos lá, Sakura. Boa, Sakura derrubou ele. Boa, ele errou o Rasenga. Mas trocou pro Naruto pra não ficar apanhando. Bem inteligente da parte dele. Mas já acabou aqui a substituição dele. Agora vou usar aqui o completo. Vem, Naruto. Só pra carregar. Beleza. Opa, consegui trocar. Nossa, mano. Que cara chato, velho. Beleza. Então demorou, então, meu parceiro. Fica aí fazendo isso aí. Opa. Vamos lá. Eu não posso ficar sem substituição, galera. Vamos. Ah, que isso, mano. Ah, eu não vi esse amateraço, cara. Ah, que azar, mano. Olha o Kirin, que lindo, mano. Nossa, que azar, galera. Vou tomar muito dano. Tá, mas não é round perdido, não, mano. Tá, eu acho que é round perdido, sim. Até agora não voltou. Minha substituição não tá voltando. Caraca, eu tô confundindo o Sasuke toda hora. Tá, voltou a substituição, galera. Tá. Vamos. Se eu tomar mais um golpe, já era, mano. Vamos. Vamos. Ah, que azar, mano. Olha isso. E o Naruto ia salvar, substituir errado. Eu tô confundindo muito esse personagem, cara. Beleza. Tá. Esse jutsu é muito roubado, mano. Vamos. Tá. Oh, meu Deus. Beleza. Acertei um coma aqui. Nossa, até fiquei quieto. Tô concentrado, mano. Tá, tô concentrado. Tá, eu vou ruxar, mano. Beleza. Vamos. Boa, consegui recuperar o round. Ufa. Esse daqui é o tryharden, hein, galera. Vamos. O problema é que eu tô confundindo os personagens, mano. Beleza. Boa. Vai. Eu vou acertar o combo completo. Não. Tá. Vou fazer ele gastar toda essa substituição. Gastou a substituição. Vamos. Tá. Ele gastou a substituição. Vai, Sakura. Salva nós. Vamos. O ruim é que eu tô confundindo. Tá. Agora é eu que tô sem substituição. Tá. Então tem que tomar cuidado. Tô sem substituição, mano. Beleza. Boa. Usei o domínio divino certinho. Salva nós aí, Sakura. E aí, Narutinho. Tomou. Ufa. Ganhei. Virei. Tá louco. Jogo demais, mano. Nossa. Joguei demais, mano. Que isso. Eu joguei demais. Até fiquei quieto. Peço desculpa. Nossa senhora, mano. Nossa, desculpa. Me empolguei, velho. Me empolguei. Nossa, mano. Caraca, moleque. Que que foi isso, mano? Que que foi isso, cara? E até subi de rank. Ah, mano. Gostei, gostei, gostei. Que isso. Maluco do céu. Tá. Poxa. Eu achei que ia perder, mano. Eu não tinha mais fé que ia ganhar essa partida, mano. Eu não tinha mais fé que ia ganhar essa partida, cara. Que isso, mano. Joguei muito. O Sasuke evoluiu mais uma vez e estamos com o Sasuke, Boruto, Naruto, Uzumaki. Ah, eu vou chamar mais um assist, né? Porque como ele é mestre desse serzinho, eu não poderia faltar, né? Naruto, Sasuke e Boruto. Que isso, mano? Ai, 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 ai. Galera, olha o time contra eu vou jogar, mano. Ashura, Madara e Sasuke, velho. Meu Deus. O cara nem pegou um time apelão, cara. Mas tá de boa. Vamos tentar ganhar aqui. E eu vou ter que trahardar e jogar muito, cara. Porque esse time é realmente um time muito chato, mano. Vamos. Vamos, acertou o Boruto. Beleza. Ah, cai no limbo. Eu não vou cair... Nossa, ó isso. O Ashura bate sem dó, mano. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, ele tá sem substituição. Tá, ele tá sem substituição, galera. Ah, salvou aqui. Beleza, tô com uma substituição. Eu também não posso vacilar, não. Vamos. Tô sem substituição. Vamos, Narutinho. Beleza. Nossa, a nossa vida tá bem igual, galera. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Tá, voltou a substituição. Beleza. Ah, esqueci dessa puxada do Sasuke, mano. Vamos. Vamos. Ele tá sem substituição. Então agora é hora. Vamos. Ah, errei o combo. Vamos, Naruto. Salva nós aí, Sasuke. Toma um Rasenga na cara. Boa, mano. Esse Rasenga do Bruto demora muito pra soltar, cara. Esse é um problema. Vamos lá. Beleza. Carrega aqui. Caraca, eu acertei, cara. Beleza. Tá, ele errou. Beleza. Eu fiz ele perder mais jutsu de troca do que eu, mano. Vamos, Narutinho. Ai. Tomou o Rasenga na cara? Não. Mas ele gastou o seu último. Beleza. Vamos. Tomou? Tomou o Ultimate. Caraca, acertei lindo, mano. Ufa. Eu queria ver esse Ultimate, cara. Eu queria ver esse Ultimate. Ai, que coisa linda. Caraca, que coisa linda. Eu queria ver esse Ultimate, velho. Ele tá sem substituição e eu tô com substituição. Tem que aproveitar isso, então, cara. Vamos ver o estrago. Nossa, eu achei que ia tirar mais vida, velho. Tá, me decepcionou um pouco. Ai. Tá voltando aqui. Ah, voltou. Voltou a substituição dele, galera. Vamos salvar nós aí. Beleza. Tomou? Ah, não tomou a mão divina. Ah. Ele entrou. Ah, olha essa Kurama aqui agora. Kurama de Ashura. Tomando um pau aqui é Kurama de Ashura, velho. Tomando um pau. Vamos. Uou! Boa! Caraca, venci, cara. Ufa. Isso aí, Sasuke Tira. Haha. Boa, venci, cara. Bom, rapaziada. Mas esse foi o nosso vídeo de Naruto Storm Connections. Evoluindo com o Sasuke a cada vitória. Foi bem divertido. Gostei muito de jogar. E se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva-se no canal. E me siga aí no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E os próximos personagens pra gente tá fazendo mais vídeos como esse. Que eu sei que vocês gostam bastante. Então eu quero ver geral comentando. E falou! E aí E aí Obrigado.